O caiaque é um meta-buscador de travel. O que quer dizer isso? O caiaque procura em centenas de sites as informações que tem sobre voos, hotéis e alugueis de carro para trazer para o usuário a melhor condição para ele poder comparar, planejar e depois administrar a sua viagem. O que a gente lançou aqui hoje foi o Travel Hacker Report. O Travel Hacker Report é um report que a gente está lançando pela primeira vez no Brasil. Ele é baseado nas melhores práticas desse estudo que já é feito nos Estados Unidos há alguns anos. E ele busca identificar, num volume de buscas feitas no caiaque durante um período longo de tempo, as principais características de comportamento desse usuário. No Brasil, a gente dividiu em cinco categorias. São destinos em alta, destinos populares, destinos de praia, destinos para viajar com a família e voos econômicos. Além disso, a gente tem uma ferramenta que se chama Quando Reservar. A pessoa coloca a origem e o destino e vai trazer um gráfico para ela, mês a mês, baseado no histórico de buscas feitas no caiaque e dos preços existentes naquela época, qual que é a melhor época que tende a ser mais barata ou mais cara. É importante lembrar que a pessoa não compra no caiaque. Ela procura no caiaque, clica no parceiro, na companhia aérea, na agência de turismo, e vai comprar com esse outro parceiro. Então, a gente não está falando aqui que as pessoas necessariamente compraram e viajaram para esses destinos. Mas é um destaque do que elas estavam procurando. Por que elas procuraram Havana, por exemplo? Porque Havana foi o destino que mais cresceu na categoria em alta. Em alta, para ter um outro exemplo, a gente teve Nápoles, Toronto, Reykjavik, na Islândia, que é bastante curioso. Uma outra informação interessante é Lisboa. Lisboa aparece na frente, como destino popular, por exemplo, à frente de Buenos Aires. Isso chega, por exemplo, a chamar bastante atenção.